Muito bem, eu vou estar falando desse paquímetro digital, paquímetro IP54, que na propaganda disso é a prova d'água até. Vamos estar falando dele, o material que ele é fabricado, se vale a pena comprar esse paquímetro, tá bem? Olha só, bacanão. Vamos lá, vamos seguir para a minha outra câmera aqui, câmera de cima. E já de início, vou falar aqui do material que ele é feito. O material dele é aço, todo ele é em aço, até a caixa tampa da pilha aqui, aqui é a pilha, nessa partezinha aqui fica a pilha, até a tampa da pilha é em aço. Vou falar da capacidade dele. A capacidade dele, como você está vendo aqui no visor, 155 milímetros, mas na escala dele vai até 150 milímetros. Ele tem uma escala, a escala inferior é em milímetros, em milímetros é a métrica, e a escala superior é polegadas, então vai até 6 polegadas. Eu tenho nesse botão superior aqui, eu posso mudar milímetros para polegadas, então a capacidade dele aqui é 6 polegadas, vou botar em milímetros novamente. E esse botão inferior aqui, é para desligar ele, então eu tenho a opção de ligar e desligar no botão, esse botãozinho aqui do lado, eu zero, zero o medidor dele, não importa em que parte da escala ele está, posso zerar, posso zerar, fazer uma medição negativa, veja só, ou posso aproximar e zerar ele, que daí ele fica preciso novamente, fica com a escala zerada. Essa tecla on off, eu posso ligar aqui, desligar aqui, mas também não preciso me preocupar, assim que eu começo a deslizar ele, ele liga. E assim que eu deixar ele parado, em repouso, guardo ele, ou deixo, esqueço ele ali, ele tem o auto power off, que vai fazer o desligamento dele. A alimentação dele é com essa pilhinha, a CR2032, a pilha CR2032, é uma pilha comum, muito comum em computador, em outras máquinas também, como se diz, é uma pilha que você encontra em qualquer esquina, e de alta capacidade, não importa a marca que você coloque, desde que seja uma pilha boa, todas elas são alcalinas, 3 volts, vai aqui dentro, tem uma boraxinha ao redor aqui, diz, né, pela boraxinha parece, então, que vai ter uma boa vedação, mas como a gente sabe, isso aqui é um EP54, não é um EP, não é a prova d'água. E esse material, como ele é aço, então, se você molhar ele, o interessante é secar, deixar, secar ele bem. Eu tenho outras ferramentas que também são nesse material, aço inoxidável, não é ferúgio, mas se você deixar água, vai manchar e vai dar problema, mas não vai ficar bonito, vai ficar com as marcas aí, imperfeições. O peso dele, não sei te dizer precisamente o peso, mas como a caixa toda dele é de aço, ele é bem pesadinho, então, se ele cair, se ele cair de ponta, algo assim, provavelmente ele vai estragar os cantos dele. Eu passei uma pequena lima nos cantos aqui, tirei as quinas pra eu não furar minha pele. Claro que eu não mexi aqui nesses cantos aqui, mas esse canto de trás aqui eu não preciso, por exemplo, se eu mexer no móvel, ele poderia marcar, poderia tirar a tinta do móvel, agora não tira mais, eu dei uma pequena arredonda desbastada aqui. Então, ele tem um peso sim, porque ele é todo de aço. Pessoal, se você assistiu até aqui já e estiver gostando, deixa aquele like que é muito importante, tá bom? Então, vou fazer aqui um teste aqui, com umas brocas agora. Vamos falar do preço desse aparelhinho, eu paguei lá fora R$93,00, agora o dólar aumentou, já foi pra R$98,00, então vai depender da variação cambial. Aqui no Brasil, eu vi um site ali, vendendo Mercado Livre, R$300,00 e pouco, mas com outra roupa, era um outro equipamento, tudo igual, tudo igual, a carcaça toda igual, só que com essa roupinha aqui da escala, era uma outra roupinha, tinha marca aqui, esse aqui não tem marca, não tem nada. Por que eu escolhi vir com essa case, essa caixinha? Ah, mas Roberto, é bom pedir com a caixinha? Eu preferi pedir com a caixinha por causa do transporte, essa caixinha aqui é uma caixinha bem vagabundinha, é um plástico seco, até tá quebrado aqui pelo transporte, deve ter batido e quebrou também na parte de trás aqui. Mas o equipamento, que é o importante, vem o íntegro. Ele tem aqui na parte de trás, eu posso fazer a medição de profundidade. Então eu tenho a escala aqui, pra ver o diâmetro, né? E aqui eu posso medir dessa forma, e aqui eu meço a profundidade de algo. Então tem três maneiras de fazer a medição. Ele tem esse parafuso de cima aqui, já tô falando do acabamento agora, pessoal. Esse parafuso de cima aqui, você aperta, ele fica mais pesadinho, você afrouxa, ele corre mais suavemente. E pra conseguir uma precisão melhor ainda, tem essa pequena rodinha boba aqui, que você vai com o seu polegar aqui em cima, ele é feito para o destro. Se você for canhoto, você vai ter que ir com o indicador aqui em cima fazer isso. Então ele é todo voltado pra pessoa destra. Nada impede que o canhoto dá o seu jeitinho também, e consegue fazer as medições também. Vamos pegar uma broca aqui de 5, de 6.5 milímetros. Tá zerando ele aqui, tá zerado, e vamos ver se a broca tá certa ou é o paquímetro que tá. Então a minha broquinha aqui de 6.5, tá marcando 6.46. Vamos pegar uma broquinha de 6 milímetros aqui. Tá marcando 5.95. Isso aí, se fosse um paquímetro de escala, você não notaria a diferença. Você olhando aqui na escala, você diz que é isso mesmo, é 6 milímetros e acabou. Mas como ele é bem preciso, tem mais uma casa decimal atrás, que tem uma broca de 5,5. E a broca de 5,5 deu 5,46. Vou pegar uma broquinha bem fininha aqui, de 1,5. 1,5 deu 1,49, que é exatamente, é praticamente 1,5. Então não há do que se queixar. Ah, outra dúvida muito interessante. Isso aqui é de aço. Vai pegar limalha de ferro pra você que trabalha com ceraleria, coisa assim? Vai, pessoal. Ó, vou magnetizar ele aqui. E ele gruda. Vou deixar aqui a chavezinha aqui. Ó. Ele segura limalha de ferro, sim. Se segurou essa pequena chave. Mas também eu consigo desmagnetizar ele. Vamos ver se magnetizou o outro lado. Não. Ó. Um pouquinho, sim. Então também ele magnetiza e desmagnetiza como uma ferramenta de aço normal. Pessoal, esse foi o review do Paquim Nitro Digital. Espero que tenham gostado e até o próximo vídeo. Tchau. 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 Tchau.